Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, já foi liberado os desafios do Neymar, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês Na verdade os desafios estão muito simples, já estão bem auto-explicativos dentro do menu, mesmo assim eu vou dar algumas dicas caso alguém tenha certa dificuldade Olhem só, um dos desafios que é para você conseguir skin no Neymar é para você concluir 5 tarefas de personagens de futebol E esses personagens você encontra nesses 3 locais aí da tela Lá no campo de futebol do parque agradável tem um personagem, no campo de alameda brisada também E claro né, também lá no canto direito no mapa, na doca desleixada É só você encontrar esses personagens e fazer as tarefas deles E as tarefas são muito simples, pelo que eu notei tem 4 tarefas diferentes para você completar Uma delas para você percorrer distância a pé, só ficar caminhando pelo mapa, muito simples Você acertar um jogador com a bola de futebol, o brinquedo da bola que você consegue logo ao entrar no jogo Depois dessa atualização, ou seja, é muito fácil você acertar alvos com o brinquedo da bola de futebol E assim você já consegue, claro, a skin do Neymar E o resto dos desafios do Neymar são muito simples Para você conseguir a tela de carregamento, por exemplo, é para você concluir 3 tarefas dos personagens Ou seja, mais fácil ainda do que conseguir a skin dele Para você conseguir o gesto embutido, é só você eliminar 3 oponentes utilizando a skin do Neymar A mochila, você usa a skin do Neymar e percorre 500 metros chutando o brinquedo bola de futebol A picareta, é só você marcar um gol com o brinquedo bola de futebol utilizando a skin do Neymar Ou seja, desafios realmente muito simples Você com certeza não terá dificuldade em resolver Só que claro, no momento aqui, todo mundo está caindo nos locais dos personagens de futebol Para fazer as tarefas Então se alguém eliminar um personagem, pode acabar estragando sua experiência em completar os desafios Então você pode sim se estressar um pouco por conta disso Mas de qualquer forma, como eu dou para ver desafios muito simples Com certeza você vai conseguir a skin do Neymar aí muito em breve na sua conta, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para os seus amigos, para todo mundo completar as tarefas do Neymar o mais rápido possível E assim já conseguir a skin dele e o resto dos itens do conjunto aí na conta Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!